SEVEN DE ESTUDAR TAM 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 Bom, galera, voltamos aqui com o SEVEN DE ESTUDAR E mais uma aventura E, Jean, pra onde que a gente vai agora? Vamos continuar seguindo aqui, Cris Eu acho que tem uma cidade pra frente Começou a aparecer... Casa aqui, né? Ok, tem que tomar cuidado, porque... Sim Nossa, tem um zumbi aqui, me deu uma pancada Boa Me deu uma corrida Ah, bateu de novo, tô tonto Eu tomei porrada, mas acho que foi do muro Se o muro te bateu, Cris? Sim, o muro me deu uma murada, Jean Sofrendo bullying do muro Olha, tem uma casa inteira aqui Quase inteira Ó, tem coisa aqui, Cris Vê se precisar de comida ou coisa de beber Pega aí na cozinha Vou olhar os outros cômodos Tem um sofá feio aqui Troféu Tem um milho Agora o problema desses negócios é que tudo que... Ou quase tudo que... Opa, tá aberto aqui Vem aqui Achei um negócio aqui, ó Deixa eu ver Tá frio aqui essa casa toda aberta Dentro da mochilinha Eu já tenho Já tem? Vou pegar pra mim então É desse mesmo modelo? Sim Hum, tu quer um modelo mais chique, é? Eu quero Hum Achei que era a luva que você tinha Aí, foi Já ficou todo animado já Pô... Botinha do interior Pá... No interior nada, vagabundo É... Cidade grande Cidade grande, aham Sim Cê tô falando Ó, tem uma escada aqui, Cris Vamos subir nela Uhum A cozinha aqui Será que tem alguma coisa aí em cima? Ó... Eu sei que não tem aqui Telhado Uhum... Ó a bolsa aqui, vamos ver Vamos ver as bolsas Ó, tem um... O Oden Club Ó, tem um Oden Club Ah, tem um Oden Club aqui Se você estiver precisando Não, não tô precisando não Tô de boa Então... Tô nice Ó, tem um livro e uma SMG Schematic Vou pegar a SMG Schematic Você pega o livro E essa bolsa aqui? É, não tem nada dentro dela não Olha o tanto de zumbi que tem ali, Cris Tá vindo uma horda Sério? Não sei se é uma horda Mas tem muitos zumbis Sim, é uma horda, Cris Corre aqui pra você ver Eu acho que isso não é bom Porque... Olha lá Então, Jean, vambora Pra onde que desce? É por aqui, Cris Vamos descer Vambora, que a gente não pode correr, sabe? Sim Pô, eu passei reto aqui, meu Deus Sai, Cris Olha... Sim, tem coisa aqui mesmo, Cris Eu acho que é uma cidade aqui, hein? Olha! Tem até um painel louco ali Sim, boladão, né? Deixa eu andar com esse cacetete na mão aqui Cris, é um poço grandão Olha, que bolado, mano Aí sim, hein? Por favor, tem a cofre aí dentro Toma pancada na cabeça Tá bem diferente agora as coisas, né? Sim, tá da hora, velho Olha, esse posto aqui, por exemplo Ele nasceu aleatoriamente Não tem estrada nenhuma aqui, parece? Tem rua Não, tem a rua aqui que a gente tava andando É a rua? Sim Não parece rua, é uma rua mal feita Opa, achei um combustível Opa, eu não gosto de zumbi perto do posto, sabe? Ele bate nas coisas e bum Eles não são bacanas Tão matando todos, Cris Eles não sabem se comportar no posto Sim Vai! Nossa Então, Jean, como é que a gente vai entrar aqui mesmo? Sim Só que a gente quebrar o zumbi vai imitar não Ele vai quebrar também Sim, vai quebrar também Eu vou tentar ir lá por trás Opa, tô sangrando Ainda bem que eu tenho bandagem Jean, não morre, por favor Vou morrer não, Cris, tô de boa Tô tranquilo Tem bandagem, tem prodigy Que eu não quero ficar sozinho aqui não, cara Vou te largar aqui, Cris Não Sim Ó, tô vindo aqui por trás Sim, eu tô indo aí também Que eu tô com as pernas bamba aqui Sim, eu também tô Ah, meu Deus do céu Eu escolhi o lugar Se dá pra entrar por trás, eu escolhi o pior lugar Ó, um negócio, Cris Só tenho uma única bala de shotgun Mais nada de relação Ok, então nós não temos bala Ah, deu certo, ó Tinha aqui mesmo uma entrada Deixa eu pegar esse barril aqui Que tá muito perto da casa Barril Você quebrou uma cerca aqui Que foi a impressão minha Sim, eu quebrei Eu fui dar a volta lá, fiquei com preguiça Não é mesmo, longe não, né? Peraí Peraí Consegui entrar Você tá quebrando aí, Cris Quebrando a porta Tem coisa Vou fechar a porta Pronto Olha que bolado isso aqui, Cris Aqui, 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 ó Vai quebrar aí? Sim, ajuda a quebrar aqui, ó Beleza Essa porta é de ferro, hein, Cris Sim, mas ela abre Sim, mas provavelmente tem coisa boa atrás dela Aham E atrás da porta número 2 Temos um zumbi engatinhando Faça suas escolhas, gente O que você prefere? Porta número 1 ou número 2? Quero a número 4 Não tem 4 Book The book is on the table The books Olha um cofre aí, Cris Sim Mas... A gente precisa achar uma 10mm, Cris Porque... Oh my god Que? Olha só Não tem nada Sério? Nada? Quer dizer, até tem Magnum Parts Opa, pega aí qual que é a parte É... Magnum Parts o nome Hahahaha Sim Shotgun Stock Shotgun Pump E tem... Dois livros ali Pistol Buck e Reload Eu acho que a gente já tem, mas... Dá uma chequeada aí Vou pegar esse Esse negócio é diferente Sim É sempre bom dar uma olhada nesse livro Tem uma pedra Quem guarda pedra dentro desse treco, meu Deus? Divina Você que colocou, Cris? Sim A gente é nascida ali dentro Ah, eu... Vai... Fala assim, Cris É uma pedra preciosa Sim, é uma pedra preciosa, pô Coletei lá nas minas... De Minas Gerais Hã? Hã? É com a gabuta Hã? 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 Vou aqui na garagem agora Tô no banheiro aqui Tem nada dentro do banheiro? Banheiro ruim isso aqui? Acho que por enquanto a gente tá seguro aqui, hein? Enquanto não ficar de noite Sim É bacana isso aqui Você matou os zumbis que tinha em volta? Sim Matei Então é por isso Tem mais blood bag aqui O Rick agora não dá pra saber, não tem mapa, né? Sim, tem que ficar apertando o M pra abrir esse treco Nossa, tá cheio de comida aqui, esse treco Isso aqui é igual? Isso Eu gosto quando... Eu gosto quando eu pego a comida igual e ela estaca É uma beleza Sim, é uma maravilha Pra onde você foi, Cris? Eu tô aqui na garagem Ah, eu te achei Tô procurando aqui onde tá nesse ar Opa Achei semente Tô vindo zumbi Pô, velho Não tem nada nesse armário? Não tem nada nesse treco Vixe, tem um negócio podre aí, não quero Ih, esse camuto aqui não é muito bom não, Cris O janelo não tem espelho Espelho não, é... Cortina Cortina? Sim Eu acho que não tem nada Ah, esse aqui tem cortina, né? Sim Ah, metade dele só, viu, já? Metade só, Cris Sim Já olhou esses quartos aqui? Sim, olhei Não tem nada aí, não Não tem mais escada? Não A gente tem que ir por fora, Cris, eu acho A gente tem uma escada, né? Sim Ah, não, tá aqui a escada, Gabriel Sério? A gente volta no quarto Tantantan tant soit Subi Ué Eu não achei a escada, não Não? Não No banheiro Ah, achei Sim, ó, tinha entrado no banheiro opa, Cris Olha que grandão aqui, velho, que da hora något case, não vou pegar, não Olha, Cris, esse lugar é bacana, hein? Sim, a gente uma vez ia fazer uma base aqui, mas não acabou andando muito certo A gente sofreu um ataque poderoso De terroristas A gente teve que sair correndo a base Pegando só as roupas do corpo Nem as roupas do corpo, eu saí praticamente pelado Tava tomando banho, Cris Tava tomando banho lá, tranquilão Tranquilão, só na paz Vambora, Cris Então vamos Vamos continuar seguindo a rua A gente achou... Opa, tem uma encruzilhada ali na frente, Cris É... Pode ter macumba lá, hein Sim, encontrar umas galinhas pretas lá Os vinhos loucos Nossa, toma cuidado de descer esses negócios, cara Não quero ficar mais com a perna quebrada A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar sempre, cara De não subir mais as coisas arriscadas É que... Foi o que, Cris? Uns mais de 200 episódios pulando assim Sem se preocupar com a perna quebrada É difícil voltar a acostumar com isso Acostumar com esse... Com esse lance aí Cadê? Vamos pra onde? Vamos continuar seguindo a rua O Deve estar ali na frente Deixa eu ver quantas milhões de horas faltam Talvez que... No próximo... Episódio já... A gente já... Já não esteja mais assim Ou não Ou metade dele ainda engatinhando Ai, que susto! É um lixo O que é isso, Cris? Morrendo aqui o coração aí com o lixo? Sim, você que é um zumbi, cara Eu tô aqui... Olhando... Não para não, vai Pronto, eu arrumei minha perna um pouco Você tá dando mais rápido? Sim, eu coloquei uma tala Sério? Sim, só que volta às vezes 60% Tá 40% agora Quer que eu faça uma pra você? Ai, me dá uma pra ver se eu me melhore Eu preciso de... Volta o quê? Como assim volta? É que tava em 40% Aí eu não sei o que que aconteceu Que eu volto pra 60% Ah, meu, voltou pra 60% Ah, sim, porque o zumbi bateu Ah, sim, toma aí Joguei aqui no chão Foi por isso O zumbi tinha te batido E aconteceu isso contigo Vamos ver Ó, agora tem essa encruzilhada Vamos continuar indo... Deixa eu ver 40% Aí sim Só que... Aumentou, acho que o tempo de... Não, o meu diminuiu O meu caiu pra 12% Eu tava 2 horas agora, tá? No começo tava 10%, eu acho, Cris Não, parece que agora eu tô mais rápido Sim, eu também Nossa, o que que 20% não faz, né, Cris? Dá até pra dar sprint Eu só não sei se vai mais rápido Mas consome mais... Consome sprint lá, Stamina É, eu não sei se vai mais rápido Eu sei que eu tô... Sim, eu acho que vai um pouquinho mais rápido, Cris Tipo, uns 5% mais rápido Olha, a gente tá andando mais lento que o zumbi Vamos ver Ah, não, não O zumbi tá mais devagar ainda O zumbi ainda é mais devagar Pelo menos isso, né, Cris? Oi, zumbi Tô dando de costas Você não me alcança Tchau, zumbi Tem que matar Com vontade Eu não quero nem seguir a gente Tem que matar o zumbi Tem que matar Olha lá Tô uma pancada Vagabundo Quase me acertou Eu tô matando com o machado, Cris Duas pancadas ou morre É? Isso você tá matando com o clube, né? Tô matando com o clube Então eu vou ficar com o machado Sim Já me perca O machado é o melhor mesmo Tá muito longe Senta aí aqui, Cris Fica perto Cris, eu ando rebolando, Cris Muito engraçado Não tô nada rebolando Ninguém tá vendo Vamos ver, tô rebolando Vai ficar lá na frente Olha, rebolando rapidão Você tava desse jeito, Cris E as perninhas tudo tortas Olha os gambitinhos lá Olha tudo torto lá Parecendo um garrinho Deixa eu ver Essas gambiarra, né? Cris das pernas Louca, hein? Essas gambiarra aí, pô Sim Ó Deixa eu olhar o minimapa Eu nem sei pra onde a gente tá indo, cara Deixa eu olhar o minimapa Pra gente ter O pessoal ter noção Pra onde a gente tá indo, ó Vamos ver aqui Ele tá subindo Ele tá indo pro norte Ele não sabe Nada Não tem nada Que mostre Tá, nada Qual é isso? Vou continuar seguindo a rua Não mudo? Foi engraçado, Cris O que que tem a ser? Eu tô se rebolando Tá retornando ou rebolando, mano? Você tá doidão Tá cheio no meia Olha lá Vem aqui Sai daqui, Cris Tu vai rebolar Vem aqui 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 Vamos lá.